Música Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um look super especial com os produtos da coleção que a Facefront me mandou A coleção chama Cintilância, Cintilação da Cidade na verdade É uma coleção que eu postei agora o vídeo anterior mostrando a coleção, falando um pouco Então é um jogo rápido, eles fizeram uma coleção meio que com os nomes brasileiros Pra homenagear as consumidoras brasileiras que eles têm Criaram um site, .com.br, então tá tudo em português, tá mais fácil de comprar Pelo menos essa coleção vai durar agora o inverno até o estoque terminar, julho, agosto mais ou menos Então é isso, vamos fazer uma maquiagem bem pesada mesmo, espero muito que vocês gostem Vamos começar então Eu vou começar marcando o meu côncavo com duas sombras diferentes Eu vou usar esse cinzentado, marrom acinzentado que vai quase não aparecer E um pouquinho desse marrom também Eu vou fazer essa marcação pra poder me guiar depois na hora de aplicar a sombra E porque como a sombra é em pó e tem brilho, é mais fácil a gente começar a esfumar Ou opaco antes, porque senão vai ficar com mais brilho ainda É importante falar que minha pele não tá feita porque a sombra acaba fazendo um pouco de sujeira Então o que eu vou fazer é começar com o marrom acinzentado Que quase não aparece, mas ele ajuda na hora depois de esfumar pra gente fazer um acabamento Ele faz meio que uma base no côncavo Ó, coloquei Agora eu vou ver com um pincel um pouco mais pontudinho com aquele marrom escuro que eu mostrei E aí sim eu vou marcar o meu côncavo com ele A princípio o côncavo vai ficar marrom, mas depois eu vou subir com o preto Que vocês conseguem ver que aqui o côncavo tá preto Mas é que conforme eu vou aplicando a sombra, eu vou subindo cada vez mais O marrom é mesmo pra ajudar e facilitar Pra não ficar aquele borrão todo preto Agora eu vou vir com uma iluminadora Não vou usar branca, vou usar beijinha Vou usar esta beijinha aqui Ela é opaca Ela vai só acentuar o tom da minha pele Ela é um pouquinho mais clara que o meu tom de pele E ela vai ajudar no esfumado aqui Vocês conseguem ver que ela meio que apaga um pouco do esfumado Do esfumado que eu fiz E isso é bom Porque na hora que a gente ver com o preto Vai ser mais fácil Agora eu já vou vir com o preto Eu vou aplicar o preto bem no cantinho externo E vou trazendo ele aos poucos Porque na verdade isso aqui é um marrom A sombra que eu vou aplicar por cima é um marrom com brilho vermelho Mas ela vai ficar bem mais parecendo preta Que é o que eu quero Então eu vou pegar a sombra preta E vou colocando aos poucos Vou pôr mais ou menos até aqui O preto Tá vendo? Quase até a metade E aqui assim Vou esfumar isso Vou pegar Eu tô usando vários pincéis hoje Vou usar um pincel Chanfradinho Fofinho Porque eu quero esfumar esse preto aqui Na verdade eu quero subir com esse preto no côncavo Eu tentei Passar bem assim Da borda dos cílios Eu deixei o esfumado bem Grandão mesmo Pro olho ficar bem dramático Sem dó Sem nada Ó Trouxe o preto Vocês estão vendo? Agora sim Eu reforço um pouco Do que sobrou do pincel mesmo E pronto Aqui ficou o preto É... Vamos pegar um pincel De aplicar sombra E a primeira sombra que eu vou usar Vai ser a sombra vermelha Que é meio vinho Ela fica... A princípio quando você aplica ela Ela fica bem vermelha Mas eu senti que precisa de um potencializador Meladinho Tipo da Colos Ou o creme fixo da Contém 1 grama Ou até mesmo um molhadinho Pra poder fixar mais a sombra Como eu usei Corretivo só Eu senti que não fixou tanto Mas ficou vinho Ficou tipo do jeito que eu queria É... Brasa radioativa Deixa eu pegar Fazer sair aqui da tampinha Pra mostrar pra vocês O tom que é Ela é linda essa sombra Linda Meu Deus Não tô conseguindo fazer sair Agora sim Ele é um vinho Um tom de vermelho Vinho Muito, muito, muito bonito Com muito brilho Vou pegar um pincel de aplicação A sombra normal Eu vou aplicar várias vezes Esse vermelho Porque ele vai ficar saindo Mas isso é por conta do fixador Que eu usei Que eu já expliquei Ó, aqui no começo Vocês conseguem ver Que ele fica bem vermelho No começo E depois também De tanto esfumar com o preto Fica uma coisa meio louca Ó, vou apertando bem Pra fixar bem Aqui eu já começo A dar uma esfumada Pra trazer o vermelho Um pouco aqui pra cima Aqui é bem onde vai ficar o vermelho Vou pegar um pouquinho mais Ele é um vermelho Com fundo bem arrochado É bem bonito Ó, vocês conseguem ver, né A diferença de tom Mas tudo bem Agora eu vou vir com o marrom É um marrom Terroso Com um brilho Vamos ver se foca Ele é um marrom terroso Não quis focar Mas é um marrom com brilho vermelho Vou pegar um pincel parecido É, de aplicar sombra Normal com a dele Achei Vou vir com esse marrom Depois do vermelho Que eu coloquei E por cima do preto Então, ó Eu continuo aqui De onde eu apliquei E trago em cima do preto Em tudo, ó Vou arrumar um pouco Do esfumado aqui Ele tem que vir um pouco Mais pra baixo Só pra ficar igual O outro lado Agora embaixo Eu vou pegar um pincel Bem fininho E vou aplicar A sombra preta Quase em tudo Vou começar aqui Do canto externo E parar aqui, ó Bem aqui no comecinho Junto Aqui as duas Eu fiz um pequeno Um pequeno biquinho Dá pra ver, né Tem nos dois olhos E... Aí eu vou vir com o marrom E eu vou aplicar em cima também E aqui no comecinho Tá Deixa eu tirar essas sombras daqui Senão eu vou derrubar Agora Eu vou pegar um pincel Bem fininho Bem fininho mesmo Vou ver qual sombra branca Que tá Embaixo Daquela beijinha Que eu usei pra iluminar Eu vou passar aqui assim Olha, bem rente mesmo Só pra dar um pico ali É... Agora eu vou vir com o lápis preto Pode ser qualquer lápis preto Vou fazer o contorno embaixo Vou passar aqui, ó Na linha d'água E eu vou contornar o olho inteiro Eu vou passar aqui, ó A parte de dentro E aqui Aí aqui eu já subo E em vez de eu usar o delineador Eu resolvi usar o lápis Porque o lápis já tava na mão Fiquei com vontade Mas pode ser o delineador Se você quiser Eu vou retocar um pouco do vermelho Como eu falei Eu tô retocando ele Até pegar mesmo Só um pouco assim Ele é um vinho, né? Como eu falei Caiu muito aqui Meu Deus Meu Deus Pronto, ó Agora é só aplicar a máscara Aí eu vou limpar tudo E volto aqui pra gente fazer o... Vamos terminar o look Parece que meu rosto tá muito branco Mas é porque eu passei base E o olho tá vermelho com preto assim Tá dando um contraste enorme Eu vou usar como blush O bronzer O bronzer Que é o raio solar deles Ele... Ele tem muito brilho também Então... Muito cuidado Eu tô abrindo ele agora, inclusive É difícil tirar a etiquetinha deles aqui Porque ele vem com a proteção É... É muito brilho Muito, muito, muito brilho Muito cuidado pra aplicar Bem pouquinho Tiro o excesso Na câmera parece que eu não apliquei nada Mas ele tá mais pra um iluminador Do que um bronzer mesmo Agora sim Tem que pegar com vontade aqui É difícil Eu fiquei com muito medo de ir com tudo Porque os blushes deles são muito pigmentados É... Fiquei com um pouco de medo Eu tô aplicando blush meio como se fosse um bronzer Na verdade isso aqui é um bronzer com muito brilho É uma pele pra noite, claro Mas eu tô trazendo assim Eu tô aplicando bronzer e trazendo um pouco até a bochecha Vocês conseguem ver, né? É... Isso aí Vamos para os lábios Os lábios é o seguinte Vai ser forte também Vai ser uma coisa bem pesada Eles... Dessa coleção eles têm três glosses Eles têm um azul que parece um preto Eles têm esse roxo E o vermelho Na verdade eu quero passar o vermelho Porque é o que vai mais combinar com a maquiagem Apesar de que o roxo também ficaria bonito Mas eu acho que vai ficar muito pesado mesmo Eu vou aplicar o rosa Mas eu vou tirar foto com os outros também, né? Claro Pra vocês verem E esse gloss é o seguinte Ele é muito, muito, muito pigmentado Ele tem que ser aplicado com um pincel A princípio É o seguinte Vocês vão ver o quanto ele é pigmentado Eu vou pegar aqui, ó Um pouquinho Parece sangue É muito legal É... Olha só Isso é o gloss Vocês têm noção? Depois que você faz a primeira aplicação Lá depois pra passar com a própria bisnaga É que eu fico com medo E com o pincel dá pra dosar bem mais, né? Outra coisa Gente, esse gloss dura horrores na boca É um gloss incrível Pronto, a maquiagem está pronta Vocês viram que ficou uma coisa bem pesada mesmo Eu tô muito com a sensação de que meu rosto tá branco Mas eu tô achando que... É... É a iluminação daqui Tô faltando um pouco de luz amarela Mas ficou a sombra vermelha puxada pro roxo E o batom vermelho Lembrando que você pode usar um batom nude Ou mudar as cores com daquelas coleções que eu também vou tirar foto Espero muito que vocês tenham gostado É uma maquiagem pra noite bem pesada Acho que fazia muito tempo que eu não fazia uma maquiagem assim Bem pesada mesmo Todos os produtos que eu usei estão listados aqui embaixo É... Não se esqueçam de acompanhar o vídeo falando um pouco da coleção também Então... É isso Super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho